E vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre o cenário econômico. Olha, pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta para crescimento da intenção de consumo, o que significa que a economia está dando sinais de recuperação. Nazaré foi ao centro de Aracaju e saiu cheia de sacolas. Comprou produtos para quase toda a família. Ela aproveitou as promoções deste mês de julho. Eu compro menos hoje, economizando, por conta que a gente vê as necessidades que muita gente está passando. Mas, graças a Deus, eu e a minha família não passamos por essa dificuldade. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que o ICF, índice que descreve a intenção de consumo das famílias, cresceu em julho. Chegou a 68,4%, dois pontos percentuais a mais que no mês anterior. Quando você percebe, por exemplo, que o consumidor comparece aos grandes centros em um maior volume, você percebe que a intenção de compra dele está aumentando. Isso, eu diria, fruto da confiança que o melhor momento de vacinação está acontecendo, cada vez com a faixa etária mais baixa, mais próxima do maior volume de pessoas. Quando você percebe, por exemplo, que os índices nos hospitais também têm melhorado, têm baixado gradativamente. Então, isso tudo dá uma confiança melhor às famílias que comparecem aos centros comerciais, que seja um shopping ou comércio de rua, para efetuar as suas compras. A intenção de consumo para este mês de julho também é 3,5% maior que a do mesmo período do ano passado. Mas é preciso ter cuidado ao analisar este indicador. Até porque, em 2020, o comércio passou boa parte do tempo fechado por conta da pandemia. Essa retomada da economia, com a reabertura gradual do comércio de indústrias, também puxa esse índice para cima. A pesquisa também mostrou que os produtos que mais estão despertando as intenções de compras são os duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, imóveis e veículos. O crescimento percentual foi de 4,7% de um mês para o outro. O indicador chegou a 40,8%. O empresário João Matheus exemplifica bem isso. Depois de ver a situação de seu empreendimento melhorar, já está pensando em trocar de carro. Estamos alcançando lucros que a gente não esperava, né, numa pandemia dessa. Inclusive, tem um carro, já estou trocando de carro nesse mês. De um modo geral, as perspectivas para o futuro da economia são boas. Dizer que tudo que foi sofrido, perdido, durante o período mais robusto da pandemia, realmente ainda é muito cedo. Mas há uma motivação, há uma tendência de alta de crescimento. E isso tudo motiva tanto o consumidor como a classe empresariologista que espera, sim, que isso se mantenha em alta e que a economia retorne ao melhor do seu momento.